O Paulson, tem uma amiga minha que chama Lara, da vila do senhor, e o Ítalo, que é o ex-presidente, que é o ex-presidente. Maravilha. Alô, Lara, Ítalo, abração, e estou aqui agradecendo ao Rodrigo pelo trabalho aqui. Muito carinho. E uma coisa que o pessoal quer saber se você está fazendo o horizonte, é que você está fazendo o ex-presidente das vezes, meu. Está brincando. Obrigado. Adoro lá. Obrigado.